Vamos falar das alternativas? Nós temos os BRICS. Nós temos pelo menos dois países dos BRICS que têm um desenvolvimento notável em tecnologia de informação, que são a Índia e, muito mais ainda, a China. A China tem redes sociais, plataformas, tão sofisticadas quanto as norte-americanas, ou mais, em alguns aspectos. A Índia ainda não tem, mas tem serviços de hospedagem, de internet, muito potentes. Não era o caso de começar a se pensar. Eu imagino assim. Aqui no Brasil, nosso desenvolvimento tecnológico, infelizmente, parou em relação a essas plataformas. Mas será que não caberia ao governo brasileiro estimular uma troca de tecnologia de forma que empresas chinesas ou empresas indianas transferissem tecnologia? Um acordo que seja bom para os dois lados, para que a gente pudesse criar alternativas a essas redes? Será que nós vamos ser escravos permanentes da meta, do X, do Twitter? Esses, não é? Da Apple, da Microsoft, do Google. Sendo que existem serviços semelhantes em outras partes do mundo, não caberia ao Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, começar a pensar em medidas, em programas de transferência de tecnologia? Estou dizendo já para as redes sociais, para os serviços de mensagem, que são coisas mais sofisticadas. Mas talvez pudéssemos começar com coisas mais simples. Alguma coisa, nós não conseguimos no Brasil ainda interligar o território nacional pela internet, tanto que algumas pessoas e empresas recorrem ao Starlink, pagando muito mais do que se paga pelo serviço aqui. Você tem que comprar antena, que não é pouca coisa, alguns milhares de reais. A mensalidade é alta. A mensalidade é três ou quatro vezes mais cara. Mas por quê? Porque ninguém paga mais caro à toa. Em algumas regiões do Brasil não chega sinal de internet. A gente não poderia se apoiar em tecnologias de países próximos para construir um sistema alternativo ao 99 ou ao Uber, como se fez em pequena escala em cidades como Araraquara. Nem sei se continua existindo, mas aqui em São Paulo mesmo, a prefeitura chegou a ter por um determinado período um serviço de chamar taxe por meio da internet. Por que que nós não avançamos nisso? Qual a dificuldade? Não te parece que seria conveniente sondar, pelo menos, a possibilidade dessas parcerias? O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Essas empresas, na China, por exemplo, não é uma empresa do Estado, são várias empresas particulares, embora a associação dessas empresas com o Estado seja grande. Na China as empresas não mandam no Estado, o Estado manda nas empresas, mas são empresas de capitalistas voltadas para o lucro. Elas teriam interesse em ter um pezinho num país ocidental, onde elas não estão presentes, elas não estão em nenhum país do Ocidente. Então, a presença delas num país como o Brasil não poderia ser um chamariz para um acordo de transferência de tecnologia. Eu fico imaginando, sabe, quantas possibilidades o BRICS poderia nos abrir e que estão sendo pouco aproveitadas. É, poderia haver uma interação maior nesse sentido mesmo, de você ter ali uma... É que seria algo semelhante ao que é o modelo chinês, nesse aspecto, que é para as pessoas, para as empresas se instalarem no território da China, elas precisam transferir tecnologia, precisa haver alguma contrapartida. Não é simplesmente a empresa chegar lá, se instalar e dizer assim, ah, eu vou gerar tantos mil empregos aqui, vou gerar dois mil empregos nesse lugar. Tá, mas o que mais? Porque isso é pouco. Porque a China sabe que se um dia seguinte essa empresa quiser sair, os dois mil empregos somem, desaparecem. E toda a cadeia que está ligada a isso, some também. Então, eles querem ter, e eles estabelecem uma política de transferência de tecnologia para ter um ganho permanente, para ter algo que, se essa empresa falir, se essa empresa sair da China daqui a dois anos, não vai ter sido em vão. vai ter tido ali, ficado alguma coisa de fato como legado para a economia chinesa. A gente poderia, Antônio, fazer isso aqui no Brasil, mas é isso. Primeiro, teria que buscar essas parcerias mesmo com o BRICS, com esses outros países, e talvez alguns não estejam tão dispostos ou não tenham o poderio para fazer isso, porque você vai ter que enfrentar monopólios e oligopólios. Eu fico imaginando aqui no Brasil, por exemplo, pensamos na estrutura do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi sendo reduzido e amanhã, inclusive, a gente vai falar, vai ser um tema nosso aqui a respeito dessa questão de como o Estado acabou sendo um pouco, não só capturado pela iniciativa privada, mas também como as próprias, digamos, o próprio pensamento privado, de metas, estabelecimento disso, de controle daquilo, isso foi depauperando também o Estado, deixando o Estado mais fraco e com menos poder de ação. Mas no caso brasileiro, a gente tem a Anatel, tivemos esse modelo de agências regulatórias que nunca mais foi discutido, com todas as insuficiências que eles mostram, porque quando você tem um problema que nem o da Enel, que é uma privatização e é uma concessão muito mal gerida que traz muitos prejuízos, isso é um problema, mas esse problema também existe porque existe uma agência regulatória que não cumpre o seu papel. A Anatel também é outra, que tem muita dificuldade para cumprir ali a sua função, porque essas agências regulatórias foram concebidas não para serem um braço do Estado, mas ser um braço de fiscalização que tivesse autonomia em relação ao Estado. e no capitalismo, se você tem autonomia em relação ao Estado, você não vai ter autonomia, o Banco Central Autônomo é autônomo em relação ao Estado, mas não é autônomo em relação ao interesse de grandes corporações, de rentistas, de gente da grana, e a mesma coisa as agências regulatórias. Então, a gente tem os absurdos aqui, Antônio, como por exemplo, você tem uma operadora de telefonia que vende lá o celular, aí vendeu o celular da Vivo, da Claro, acabou o seu pacote de dados, você não pode mais acessar a internet, você continua podendo acessar o WhatsApp e o Instagram e o Facebook, sem dado nenhum. Então, o teu único contato com o mundo virtual é por esses três. Então, eu fico pensando economicamente o quanto isso é um absurdo, e como é que a Anatel permite que isso aconteça? Como é que o CAD permite? Porque isso é um absurdo em termos de concorrência, você está privilegiando plataformas em detrimento de qualquer outra possibilidade que possa surgir. E aí eu fico pensando nisso, Antônio, nessa questão, se surge essa plataforma, surge essa rede, ela vai enfrentar esse tipo de concorrência. Como é que você ganha deles? É difícil. Então, a gente teria que pensar são coisas que estão atreladas ao nosso próprio pensamento do papel do Estado, que é uma coisa que a gente fala aqui, muito em outras palavras, que sai no site. Precisamos retomar aqui o protagonismo do Estado e ele tem que ser estimulador mesmo de novos negócios, de novos empreendimentos, mas é para romper com esses monopólios, esses oligopólios, é preciso muito mais do que só esse incentivo. Precisa de regulação, de regulação que permita que de fato seja possível. A gente não está falando nem de socialismo, a gente está falando de capitalismo do que seria o básico, de ter uma concorrência que em mínimas condições de paridade de armas entre as empresas que estão ali. Agora, se você tem ali um acesso ilimitado, praticamente, a meta, a essas três plataformas da meta, se a gente aqui for se cotizar, surgir mesmo que veja um investimento muito grande, a gente já saiu perdendo de 3, 4, 5 a 0.